No vídeo de hoje é Inimigo Oculto de Natal. Cadê o Feliz Natal do pessoal? Feliz Natal, gente! Explica o vídeo! Feliz Natal! Fica o vídeo! Foi a pior abertura de todos os tempos, mas tudo bem. Gente, no vídeo de hoje a gente fez um inimigo... Aprendi a fazer quadradinho, ó. É só, dobrar, dobrar... A gente não vai querer ver isso, Emily. Fique, muito obrigado. E hoje vai ser o seguinte, gente, a gente vai sortear... Sortear alguns nomes aqui, né, dos Rosas. E vai dar um inimigo oculto. Quem vai entrar, eu vou dar um cocô, já tô logo avisando. Vai estar pegando o Davi, né? Então, gente, tem que comprar presente, tipo... Pra trolar a pessoa, sacanear. Exatamente, isso. Se você pegar o Robson, você comprar um presente pra sacanear ele. Se ele pegar lá, você vai... E assim por assim de diante. Mas eu vou ter que gastar dinheiro com uma coisa ruim ainda? Não faz sentido. Vamos começar o vídeo, gente. Então, vamos lá, gente. Já soltei os papelzinhos, toma o seu. Você tá aí, tá passeando. Toma o seu. Vou pegar esse que caiu no chão. Ó, a pessoa... Era o que tava na minha mão. Ai. Ah, toma o seu. Ah, quero esse, eu quero esse. Ah, toma o seu. Ah, não, eu quero esse. Você viu. Toma o seu. Pode falar aqui ainda? Não. Vamos lá, rapaziada. No vídeo de hoje, é inimigo oculto. Então, tipo assim, vai ser normal. Aqui em casa, todo mundo é inimigo um do outro, todo mundo briga um com o outro. Então, tipo assim, é normal esse vídeo. Agora eu preciso pensar. Não, primeiro eu preciso tirar alguém, né? Eu comecei o vídeo sem tirar alguém. Ô, Leozinho, você vai dar presente pra quem, mano? Gente, eu vou ter que cortar o barato. Só pra mim saber. Eu me tirei. Ué, vai ter que pegar algo ruim pra você. Não vou, não. Não. Tu me ama. Tu só não sabe dizer. Então, vamos lá, gente. Mozinho que vai distribuir os papéis agora. Mozinho, eu vou na sua sorte. O que é isso, meu irmão? Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Jogando no poder? Ah, é só um... Mas como é que é só um gel? Nossa. Obrigado, Emilivique. Vamos lá, gente. Agora sim, a gente já sabe quais somos os homens tirados. E vamos começar. Eu me tirei. Eu me tirei também. Eu me tirei também. Mentira. Mentira. Aqui, ó. Eu me tirei, Leozinho. Peraí, o Leozinho tirou o Leozinho, a Emilio tirou a Emily, a Catherine tirou a Catherine e você pegou quem? Eu? Então eu peguei você. Eu vou. Mais uma merda. Vamos lá, gente. A gente vai se hostear de novo. Eu tô com preguiça de gravar, então se todo mundo... Você pode se hostear a pessoa, né? Você vai mais... Esse aqui é meu. Pronto. Agora foi certo, gente. Agora eu juro que foi certo. Gente, cheguei aqui na loja e olha quem eu tirei. Vocês vão acreditar nisso. Ai, meu Deus do céu, o vento. Gente, olha isso daqui. Eu tirei o meu namorado. Galera, acabei de chegar aqui na loja. Tô muito ansiosa porque vocês não acreditam que eu tirei. Eu tirei o... Depois eu conto, gente. Gente, eu tirei o meu mozinho. E eu não sei o que dá pro meu mozinho. E agora eu preciso pensar alguma trollagem pra Emily. Eu penso uma trollagem pra minha namorada. Ela odeia ovo. Tive uma ideia. Gente, acabei de chegar aqui na loja que eu vou comprar o presente. E eu vou falar pra vocês, gente. A pessoa que eu tirei foi o Void. Exatamente, gente. A pessoa mais chata da casa, mais joada da casa. Então eu preciso escolher um presente que seja muito chato. Gente, eu não faço ideia do que escolher. Não faço ideia do que pegar. Então, tipo assim, né? Vamos escolher algo rápido e prático. E como o Léo é muito sacana, eu vou ser 10 vezes pior com ele. Já cheguei na loja e vamos causar. Porque esse desafio vai ser o melhor do canal. Pronto, galera. A Emily foi pra lá e eu tirei o Robson. Sim. Eu tinha pensado em dar um gato pra ele por causa da Bibi, que é o ratinho dele e tudo. Só que eles falaram que a gente tinha que sair pra comprar. Então eu tô aqui gastando alguma coisa pra dar pro Robson. Só que eu não faço a mínima ideia do que que é. Então, bora ver se a gente acha alguma coisa. E aqui numa loja que tem várias flores, tá vendo? Várias flores bonitas, né? Tudo muito bonito, tudo muito lindo. Porém, eu achei uma aqui. Que ela é chata igual ele. Vamos lá, rapaziada. Como o presente é pra minha namorada e tal, eu pensei em dar uma flor pra ela. Só que como é inimigo oculto, eu vou ter que dar uma flor diferente pra ela. Então eu tive uma ideia. Então, tipo assim, gente. Como a gente tá numa festa de Natal e tudo mais e etc. Eu já sei o que eu vou fazer, gente. O meu mozinho, ele gosta de usar as coisas mais fininhas, a coisa mais delicada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar algo extremamente extravagante pra ela, gente. Coisa que ela nunca vai usar na vida dela. Só se liga nisso. E eu tive uma ideia sensacional, gente. Nessa loja aqui, ó. Lá no fundo tem um relogião enorme. E o Léo, ele sempre fica atrasado nas coisas. Ele sempre chega atrasado. Ele nunca sabe o horário de nada. Então eu vou dar um relogião pra ele e mais várias coisas. Eu vou escolher essa plantinha aqui, ó. Toda murcha, toda, tá vendo? Capenguenta, tadinha. Toda quebradinha. Pra levar pra ele. Porque ele é chato. Então vai ser igualzinho, gente. Vai ser perfeito pra eles, pra gente. Vamos lá, gente. Acabei de chegar aqui numa floricultura. E tem umas rosas aqui, ó. Que elas são totalmente artificiais. Ou seja, tipo assim. Eu não vou estar estragando a rosa. E vou estar fazendo uma rosa de ovo pra ela. Porque ela odeia ovo. Então aqui a gente vai levar essa rosa artificial. E depois vai passar no supermercado pra comprar ovos. Pra fazer esse buquê de ovo. Oi, você vem. Me dá esse relógio aqui, por favor. É, esse daí. O maior. O maior relógio. É o maior, né? Isso mesmo. Tem gente que colocar pra presente? Tem. Aí, ó. Tem calendário também? Calendário não? Não? Dá. Gente, eu achei essa cobra aqui, ó. Acho que eu vou pegar essa cobra e mais alguma coisa pra ver se dá pra fazer um susto, né? Eu sei que é clichê, mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu achei isso aqui, gente. Nunca que meu amorzinho vai usar uma coisa dessas. Totalmente extravagante. Eu descero que ela não vai gostar. Vou dar pra ela. Galera, eu peguei isso daqui porque o último relacionamento que ele passou, ele ganhou uma coisa, né? Então, eu peguei isso aqui pra homenagear ele. E vou pegar uma dessas caixas aqui, tipo, de amorzinho e tudo. Pra... Eu acho que vai ser uma coisa bem simbólica que ele vai gostar. Ou não, né, gente? Mas vamos ver. Acho que deu certo. A intenção é inimigo oculto. Bom, o que que é isso, minha irmã? Gente, o que que é isso? Olha o que a Kata tá levando. Ela tá levando um arquinho do diabo. Eu espero que você seja pra mamãzinho. Credo, minha irmã. É uma coisa feia. Não, isso não é o que que a pessoa levou. Eu só tô dando pra ela. Será que ela vai ficar mal? Quem será que ela pegou, gente? Quem será que foi? Eu achei que coisa horrível, minha irmã. Você acha pesado? Eu achei pesado. Dar um chifre pra pessoa... Entendeu? 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 Prontinho, rapaziada. Já comprei os galhos que a gente vai precisar ali pro nosso vídeo. E aí, lá em casa, eu acho que tem ovo pra gente tá colando nos galhos e fazer um buquê de ovo pra ela. Então, bora lá. Presta atenção, gente. Quem eu tirei, ele odeia, odeia perder. Então, eu vou comprar vários patinhos. Porque sempre essa pessoa perde pra mim. E quando uma pessoa perde pra você, você fica falando assim... Ai, patinho. Cué, cué, cué. E eu vou comprar uma piscininha e vou fazer a pessoa pescar os patinhos. Mano, eu sou genial. E pronto, gente. O meu tá escolhido. Já tá definido. Agora eu vou levar pra casa. E poucas ideias. Peguei o presente aqui, gente. Agora eu vou colocar numa sacola pra eles não verem o que que é, né? A gente tem que ser uma surpresa na hora do vídeo. Então é isso. Vamos lá. Gente, vai ficar assim, ó. A caixa. Aí aqui o chifre. E ali a cobra. Eu achei ótima ideia. Só vou tirar os preços. Não vou ficar dando muito spoiler. Agora é só quando chegar em casa pra pessoa ver a surpresa e você ver junto com ela. Prontinho, rapaziada. Acabei de voltar pra casa aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a arte que eu fiz aqui. Isso aqui ficou bonito. Mas ela vai odiar. Ela? Ela vai odiar. O quê? Gente, não vale, ó. Fica quieta aí. Deixa eu fazer o meu aqui. Se liga nessa arte aqui, gente. Não. Olha isso aqui, véi. Fala se isso aqui não é o pior presente do inimigo oculto. Tem que ser o pior, né? Por isso que eu vou ganhar. Chegamos em casa. Todo mundo tá aqui reunidinho. Ai, isso dói muito. Para, de verdade. Ela não é o pior dela. Não tem graça. Eu ia falar que tava todo mundo de toquinha. Eu vou pegar a coeta dele e ficar lá e ficar lá. Gente, vamos começar aqui a sort... A sortia não. A falar quem é a pessoa. Então eu começo. O meu inimigo oculto, ele odeia perder. Seu namorado? Não, eu sou namorado. Você botou a água aqui. Ele não gosta de água, então é o Leozinho. Sempre é patinho. E sempre... Leozinho. E sempre anda atrasado. Leozinho! É você, papi. Então vamos lá, pegar a sua... O que que é isso aqui? É, porque você é patinho. Você tem que pescar os patos. Quam, 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 quam. Quam, 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 quam. Mas não é só isso, não. Mas pesca o primeiro. Primeiro vai, pesca. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar vendo ela a gente pescar, né? Vai, Amelie. Dá o resto do presente aí. Nossa, ela quase virou o bagulho, velho. Pelo amor de Deus. Vai. Hoje? Não. Eu sabia. Não, não. Isso aqui é miragem. Não tá vendo nada. O Leozinho sempre chega muito atrasado nos... O que que é isso? Gente, o bagulho descascou, velho. Tá. O Leozinho sempre chega muito atrasado nos lugares. Então, eu quis te ajudar. Eu acertei! Com uma caixa? Eu acertei! Eu acertei! Tá no vídeo, eu acertei. Cara, esse bagulho é bom. Porque nem ela conseguiu rasgar. E ó, que pra Emily vi que não conseguiu destruir. O Robson acabou com tudo, gente. O que que é isso? Pensado. Nossa! Que legal, velho. Será que ela comprou isso pra você lembrar do meu ensaio que você esqueceu hoje? Eu vou cortar essa parte porque é Natal. Vai, Emily, dá o resto do presente aí. Nossa, ela quase virou o bagulho, velho. Pelo amor de Deus. Vai. Nossa? Não. Eu sabia. Não, isso aqui é miragem. Não tá vendo nada. O Leozinho sempre chega muito atrasado nos lugares. Então, eu quis te ajudar. Eu acertei! Com uma caixa? Eu acertei! Eu acertei! Tá no vídeo, eu acertei. Cara, esse bagulho é bom. Porque nem ela conseguiu rasgar. E ó, que pra Emily vi que não conseguiu destruir. O Robson acabou com tudo, gente. O que que é isso? Pensado. Nossa! Nossa! Que legal! Gente, porque sempre a gente combina assim. Leozinho, a gente tem que gravar uma hora da tarde. Ele chega às seis horas da tarde. Então, aqui, Leozinho, pra você não esquecer, você lembrar o horário de tomar banho. Porque você não toma banho, porque você não sabe o horário. Então, eu coloquei o maior. Você gastou o dinheiro todo nesse aqui? Por isso que deu caro? Continua. Ô, Leozinho, só uma pergunta, mano. Você sabe ver as horas? Não. Não adiantou de nada! Gente, esse aqui foi o presente da Emily. Leozinho, é sua vez de mostrar quem você pegou no amigo secreto. Vamos lá, gente. Segue o jogo. Vamos lá, gente. Chegou a vez do Leozinho. Gente, meu inimigo oculta. É um homem que eu rodeio. É uma pessoa que eu passei a não gostar, entendeu? Ah, minha irmã? Eu? É, depois que começou a namorar, né? Aí ele viu que você era uma péssima. Calma. Mas calma. Vocês se tiraram? É, tipo assim, gente. É, a gente se tirou. Ela fala que eu sou muito desastrada, uns treinos e tudo mais. Hoje eu não decidi ser cavaleiro com ela. Um buquê pra ela. Nossa! Eu odeio o ovo. Eu passei a audiolva agora. De como o Leozinho tirou a Emily, a Emily tirou o Leozinho, gente. Vamos continuar. Não, ignora o ovo. Vamos embora. Vamos continuar, mozinho. Pode mostrar. Quem mais ganhou? Vai, começa a falar. Gente, eu tirei uma pessoa que esse presente aqui representa o que ela passou, o que ela ganhou, sabe? Ah, então ela ganhou um presente. Do relacionamento dela. O que é que foi nessa caixa de amor que eu acho que essa pessoa daqui pra frente, ela tem que aprender a ser nada mais. Que que é isso? Caraca, até eu me assustei, Zé. Que isso, mano? Será que é que uma cobra tem a ver? É. Essa é a brisa. Espera aí, espera aí. Ah, não acredito. É o que você tem. Aê, agora sim. Aê. Mano, o meu mozinho lacrou. O melhor presente, com certeza, foi o do meu mozinho. Eu quero que fique oculto. Você sabe que eu gosto muito de você, mas eu não podia perder do melhor presente e do pior presente. Mas nem que a diferença, porque se tirar, continua. Vamos lá, gente. Agora é a vez do Robson, gente. Sou decepcionada. Muro, vai. O meu presente é assim. Eu comprei um presente que é um presente pra uma pessoa chata, pra uma pessoa feia, sem graça, chata e feia. Uai, por que você não avisou que você tirou você mesmo, viado? É você. Ai, gente, a gente tá falando com o reflexo dele na janela, que bonitinho. Fala assim, gente, vocês querem embrulhar de presente? Ela falou, não, pode ser que eu queira saco de lixo mesmo. Aí eu peguei o saco de lixo lá usado. Arrasou, amiga. Arrasou. Eu vou assim. Você me tirou, você me tirou. Não, é pra ele abrir. Ah, tá. É pra ele abrir. Como é que é, mozinho? Você me tirou, então? Como é que é, mozinho? Você me tirou. Como é que é, mozinho? Agora vai lá, Void. Abre aí. Ô, Void, segura o presente, vai, Void. Ele tá achando que eu tô morto, vai me dar a flor. Olha, fez que eu não baio a cor. Não, mas tem que ver a flor. Ah, deu uma flor? Segura. Segura o homem, então. Não tem que você dar uma flor pro meu marido. Não, eu literalmente acho que eu tô morto, né, gente? Porque a flor, né? Igual você. Ó, ó. Que flor linda. Void, tem uma semelhança. Olha, rosinha, igual seu cabelo. Tá da mesma cor. Tá da mesma cor. Tá da mesma cor. Gostou? Gostaram, gente? Sim. Eu gostei do Jair. Eu amei, gente, eu amei. Você quer saber? Eu gostei do Jair. Eu gostei da flor. Acho que é uma vibe meio artística e tal. Acho que eu compro lá no fato. Acho que vai pra vender, sei lá, consumir o dólar. Pelo menos isso aqui ele consegue guardar. O chifre você não consegue. É, isso aqui eu não consigo fazer na cabeça, mas... Eu não quero mais gravar esse vídeo. Gente, agora é a minha vez de falar... Ai, deixa eu ver. Nossa, que legal. Quem será? Eu tirei a pessoa mais bonita da casa. Eu, eu, eu. A mais inteligente. Eu, eu, sou eu. A pessoa que mais me ama. Não, sou eu. É você? É a única. Não é ela não, é a única. Não, Void, não vale. Não vale. Quem roubou o meu dedo? Não vale. Eu tiro a da sacola da sacola. Eita! Eita! É porque eu tive que comprar os alunos, foi de última hora, entendeu? Mas é inimigo, Void, acho que você errou. Você comprou um iPhone 15. Você errou, Void. Mas é minha namorada. Que que é isso? O que que é isso? Minha mulher. O que que é isso aqui, gente? Gente, é um colar? Você comprou um heróde de um real. Eu vi que eu comprei isso aqui. Era um heróde de um real. O que que é isso? Você comprou um real esse daqui? Eu vi. É isso que você dá para... Explica esse presente seu bosta, Void. Quer entender? Vai vir para o presente? Não. Cozinha, você vai usar isso? Não. Pronto, vai explicar. Eu não entendi. Foi o pior, gente. Foi o pior. Então, ele ganhou? Não entendi. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, vem me agrava todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, vem com seus piores inimigos. Agora eu vou sumir. Que que é isso, gente? Gostou? Não. Ganhei! Ganhei!